Não, você não leu errado, é isso mesmo. Pra alegria de muitos e irritação de outros, tá confirmado! Horizon Zero Dawn não é mais um exclusivo do PS4. Se você não tá entendendo nada, cola comigo no vídeo de hoje. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre essa história que tá rolando aí, sobre um gigante do PS4 não pertencer mais à família dos exclusivos. Na verdade, não é nem história que tá rolando, né? Como eu já falei, hoje foi confirmada a notícia que há um bom tempo tem ficado só nos burburinhos, né? Eu vou explicar. Hoje, dia 10 de março de 2020, através de uma publicação no blog oficial da PlayStation, o cabeça, o chefe, o bala na agulha da empresa, Herman Huss, cedeu uma entrevista. E quando foi questionado sobre os rumores que estavam rolando, sobre a versão completa de Horizon estar chegando nos PCs, o cara confirmou, abre aspas, sim, eu posso confirmar que o Horizon Zero Dawn está chegando pra PC neste verão. Teremos mais informações a caminho pela própria Guerrilla Games muito em breve, fecha aspas. Pessoal, isso é muito grande! Já vimos diversos exclusivos temporários, né, que chegaram ao PC mais tarde, mas dessa vez, com um game totalmente desenvolvido pro console da Sony, que nunca havíamos pensado, né, que pisaria em outros ares. É, caras, aconteceu! Embora a gente não tenha uma data confirmada, né, sabemos já que vai acontecer no verão americano, o que seria aí o nosso inverno aqui, né, já temos aí essa janela pra lançamento, e se até entrarmos na Steam, o game já tem uma página, já tá listado lá. Não tá liberado ainda pra compra, né, tá ali em breve, mas logo vai ficar, pessoal. A versão que vai ser disponibilizada, né, é a Completivision, que tem aí como foco a DLC The Frozen Wild, que, aliás, ainda não finalizei e acho que seria muito legal jogarmos juntos em live, né? O que vocês acham? Comenta aí! O que eu acho disso tudo, pessoal, honestamente, tá, é que passou da hora da Sony atingir o novo mercado. É, é sério, é sério. Eu penso assim, e eu não tenho dúvidas de que, se as vendas forem bem altas, a gente vai ver ainda mais exclusivos do PlayStation chegando aos PCs. Eu nunca imaginei que Horizon sairia da exclusividade, e hoje isso é uma realidade. Afirmar que jogos como God of War, Spider-Man, The Last of Us, né, serão sempre uma exclusividade PlayStation, não é mais algo certo a se dizer. E eu falo mais, se um game que vendeu a rodo como Horizon está a caminho do PC, o que falar de jogos como, sei lá, The Order, Days Gone, né, que embora seja um game bem recente, convenhamos, já saiu dos holofotes, e talvez direcionar esses caras pra uma outra plataforma, seja um meio de, claro, ganhar dinheiro. Isso é óbvio, isso é muito óbvio e fácil de entender. O mundo tá falando sobre isso hoje, né, sobre essa exclusividade ter ido embora, e a comunidade tá debatendo feio. Eu mesmo vi diversos comentários e publicações durante o dia, né, e a galera mais radical não tá muito feliz, não. Mas eu fico, sério. E eu nem tenho PC, tá? Eu fico feliz, pessoal, porque é uma oportunidade, né, que mais pessoas vão ter de jogar o que eu joguei em 2017. Cara, eu seria muito egoísta se dissesse algo diferente. Isso não é de mim. Quem me conhece sabe. Eu acho legal esse lance de que outras pessoas, né, vão poder conhecer e desfrutar de uma aventura incrível, né, que tem nesse game, e que eu pude me deliciar no lançamento oficial. Mais pessoas terão acesso a isso. Eu vi vários tweets, né, de pessoas influentes até, comentando que Horizon não é tudo isso, não sei por que tamanha comoção nesse jogo e tal. Velho, gostar ou não gostar do game é uma questão muito pessoal de cada jogador. Há quem curte Street Fighter, há quem curte Tekken, e há quem curte os dois e mais, saca? Eu acho muito válido, né, que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer jogos que antes não estavam disponíveis pra eles. E se você não curtiu o game, dane-se. Dane-se. Não significa que outras pessoas não têm que gostar também. Deixa os caras curtirem, velho. Ao menos a oportunidade de dar uma opinião, agora essa galera tem. Antes não tinha. Isso não é legal? Por que não é legal pra você? Caras, eu me lembro que quando eu tinha só o PS4, eu ficava doente pra poder jogar os exclusivos da Microsoft. Eu não tenho PC. Eu já falei. Até hoje, né, eu não tenho. Então, tipo, como diz o ditado, eu via com o zóio e lambia com a testa, saca? Quando conseguimos um Xbox aqui pro canal, depois de tantos anos que Gears 4, né, havia sido lançado, eu pude jogar. E eu era doente pra testar esse game, tá ligado? Vocês não têm ideia da alegria que eu fiquei jogando um game consideravelmente antigo, né? Mas que pra mim era zero bala, porque há anos queria e eu nunca pude. Hoje, a minha tara seria jogar um Pokémon, um Mario e até um Zelda, que trocentos amigos tweetam sem parar todo dia dizendo que é incrível. Mas como eu não tenho Nintendo Switch, né, danou. Imagina a minha alegria se um, sei lá, num universo distante, paralelo, a Nintendo liberasse esses games pra PC e eu tivesse um PC legal pra rodar. Não seria incrível? Claro que seria! Então, meu amigo, para de ser egoísta e deixa a galera curtir. Se você tem um PS4, jogou Horizon e foi feliz, não tem nada de errado no coleguinha do lado que tanto queria hoje ser feliz também jogando em outra plataforma. Eu sei lá, galera, eu tenho sim a minha preferência, tá? Mas esse lance de sonista, caixista, nintendista é muito irrelevante, egoísta e, ó, muito pobre pra mim, cara. Você não precisa concordar, ok? É a minha opinião e graças a Deus a gente ainda pode se expressar, tá? Mas eu acho isso muito, muito inútil. Mas da mesma forma, né, que eu deixei aqui o que eu penso, eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Eu, sinceramente, tô pendendo a acreditar que talvez num futuro não muito longe daqui, os exclusivos possam ser exclusivos por poucos anos e depois todos disponibilizados pra PC. Não sei não, mas comenta aí. Sempre, claro, comente da melhor forma possível, com educação e respeito, porque você sabe, né, aqui não tem espaço pra comentário de ódio, não. Beleza? Galera, é isso aí. Eu achei que eu deveria trazer, vir aqui e falar a minha opinião a respeito, porque eu vi tanta besteira hoje, durante o dia, a respeito disso, cara, que eu falei, não, mano, para. A internet tá cheia de ódio, deixa eu lá colocar a minha opinião a respeito disso, que não tem nada a ver com o que essa galera rebelde tem apregoado aí, meu, na boa. Enfim, galera, não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Também te convido, né, o link tá na descrição, venha fazer parte lá do nosso grupo no Telegram. A galera que tá lá é incrível. Aliás, um salve, pessoal, pra todos do Telegram. E nós estamos lá esperando você também, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho